Olá meus amores, de malvida! Bom meus amores, hoje estarei aqui para fazer um vídeo de slime. Gente, acho que faz um tempinho, bem tempão, faz um tempinho que eu não gravo vídeos de slime aqui pra vocês, né? Faz um bom tempo. Então, eu falei pra vocês alguns dias atrás, eu fiz uma enquete aqui na minha comunidade do YouTube, aqui no YouTube mesmo, fiz uma enquete pra vocês, onde falava assim, vou botar aqui do lado a fotinho, fotinho da enquete, tá? Que eu lancei aqui no YouTube. Desculpa, minha iluminação, gente, minha iluminação tá muito ruim, adorem, tá? Então, aqui tá do ladinho a foto, que eu lancei uma enquete, né? Era uma enquete aqui no YouTube, falando sobre se vocês queriam, qual tipo de slime, né? Se vocês queriam ir pro próximo vídeo, e tinha três opções, se eu não me engano era três. E a que ganhou, né? Como vocês podem ver aqui na fotinho, a que ganhou foi a Butter. Butter ou Butter, eu acho que é Butter. Butter slime. Bom, gente, e como a Butter slime foi a vencedora, né? E que vocês não me peguem chorando que eu não faço sorrindo, né? Cá estou eu pra fazer essa slime. Então, bora fazer essa slime! Mas antes, solta a vinheta! Bom, meus amores, então agora vamos para os ingredientes da slime. Porque como ela é uma Butter slime, além da slime, ainda tem a massinha, né? A massinha Soft Clay. Como eu não encontrei, né, essa massinha aqui, ó, acho que nem vende no Brasil, não sei. Eu vou adaptar ela, e também na minha cidade não vende a massinha de EVA. A de EVA também é boa, mas como aqui não vende, né? Aqui na minha cidade eu não encontrei. É, eu vou fazer umas coisinhas, mas espera aí. Primeiramente, nós vamos para os ingredientes só da slime, para depois da massinha. Então, para slime, vocês vão precisar de... Cola branca, corante da cor que você preferir, bercarbonato de sódio e água boricada. E agora, os ingredientes para a nossa massinha. Então, vocês vão precisar de massa de biscuit, tá? Vem de papelaria, mista até amassada, assim, porque eu já usei um pouco, tá? Então, essa daqui é branca, tá? Pode ser da cor que você quiser. E espuma de barbá. Bom, meus amores, então vamos começar. Primeiramente, num pote, vocês vão colocar cola branca. Tanto de cola vai ser o tanto de slime que você vai querer fazer, né? Depois disso, vocês vão colocar o corante da cor de sua preferência. Eu vou usar amarelo, porque como é butter, é tipo uma manteiga, né? Então, amarelo. Tá bastante. E agora eu vou mexer. Um, dois, três e... Prontinho! Já mexi, ó, amarelinho aqui. Só cola e o corante. E agora vamos ativar. Bom, gente, então agora eu vou botar no ativador aos poucos. Vou misturando. Já coloquei um pouco, ó. Já tá engrossando. Já tá engrossando. Já tá tudo aqui, tá? Misturadinho. Vou botando um monte, assim. Não bote muito, gente. Bote pouquinho em pouquinho. É que eu sou muito impaciente. Ó. Já tá engrossando. Vou botar um pouquinho de espuma, mas é só... Assim, ó. E misturar. E agora é só, né? Deixar ela virar slime. E é só um pouquinho de espuma mesmo, tá, gente? Só isso. Mais nada. Bom, gente, depois dessa bagunça. Olha a bagunça de ativador que tem aqui. Então, né? Depois dessa bagunça, consegui ativar, ó. Ficou perfeita. Ficou perfeita. Né? Aqui tá uma slime normal. Só que, como a gente quer butter, né? Vocês pediram muito a butter. Então, pra fazer a butter, vamos pra massinha agora. Né? E a massinha... E vamos deixar de lado agora essa daqui. E pra massinha, vamos pegar a massa de biscuit. Um pedaço mais ou menos assim, ó. Um pouco menor que até slime. E na massinha, a gente vai meio que solvar um pouco ela. Mexer um pouco nela assim. Né? A minha já tá mexidinha, nem tem que mexer. Vamos pegar agora a espuma de barbear. Vamos colocar aqui na massinha. E vamos misturar. No começo parece que não vai se misturar. Mas só que é só você misturar bem. Vai sujar toda a mão. É só você misturar bem. E ir misturando, misturando. Com muita paciência. Que no final, toda essa espuma que tá na sua mão, ela vai pegar na massinha. E vai ficar bem molinha a massinha. Vai ficar bem parecida com a massinha soft clay. Clay ou clay, não sei. Bom, gente. Depois de alguns minutos mexendo. Vocês vão ver, ó. Que já vai sair. Vai sair toda a espuma da sua mão. Vai pegar tudo na massinha. E olha como ela já tá molinha, ó. E já, olha. Quando você puxa, ela fica mais... Olha. Bem macia mesmo. Ai, gente. De vontade de só ficar com a massinha mesmo. Muito boa. Muito boa. Então, agora, você pega aqui a sua slime. Slime aqui. Slime pronta. Vocês vão colocar a massinha também pronta. Faz uma bolinha ou qualquer jeito. Essa massinha que a gente fez, a gente vai misturar agora. Na slime pra ela virar butter. Então, eu vou mexer aqui dentro do pote mesmo. Tá bom. Tá bom. Essa é a parte mais gostosa. E aos poucos, vocês vão vendo a diferença na slime. Na consistência dela. Olha, já tá mudando. Nossa, gente. Olha isso. Se ela ficar muito mole, vocês ativam ela de novo, tá? Porque eu acho que a massinha deixa ela um pouco mais mole do que o normal. Então, eu botei um pouco mais de estivador. Ó. Tirar do pote. Tô com medo que grude aqui. Mas acho que não vai grudar. Olha como ficou, gente. Nossa, butter. Uou. Olha. Tá dando clique. Tá dando clique. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Se não gostou, não tem problema. Pode deixar o seu não gostei. Ok? Então é isso, gente. Um super beijo. E assim ficou a nossa butter slime. Espero que vocês tenham gostado da slime também, né? Não só do vídeo, mas também da slime, né? Que vocês pediram. E é isso. Ela ficou perfeita, gente. Vocês não têm noção. Perfeita. Ah, e não se esqueçam que depois que você fizer qualquer tipo de slime, guardar em um potinho, tá, gente? Um potinho com tampa, tá bom? Pra ela não ficar dura. Caso ficar dura, você bota na água quente que tudo se resolve. Então é isso, gente. Um super beijo. E tchau, tchau. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.